O seu nome? Ana Morelia Ana Morelia Ana, qual o setor que você atua e a importância de se conhecer mais e divulgar mais a cidade? Sim, eu trabalho com moda, sou stylist, sou designer de moda e trabalho com produção de moda e como stylist e eu estou achando um momento incrível, porque por mais que muita gente, eu sou caxiense, eu não moro na cidade eu estou aqui, geralmente no final do ano, mas é muito importante a gente se aprofundar na nossa história porque algumas pessoas falam, eu conheço, tem a história da balaiada, mas você conhece de fato? Exato Você sabe de fato como tudo aconteceu, então assim, está sendo incrível, nossa cidade é muito maravilhosa e ela tem que ser contada, essa história Obrigado